Propriedade do território nacional A raça pura brasileira Samba muito carnaval Sangue bom, desfila pelas ruas do Brasil SP, Leste-Oeste, RJ, Açaí O movimento do Brasil Samba, reggae, hip-hop, bossa nova Eletronic toca lá no fundo, bem longe daqui Caciques fazem sua música Raiz da terra, movimento, caixa acústica 500 anos se passaram aqui Escravidão, evolução, revolução de garrice Popa lança no folclore, semi-Africa, Brasil Lendas, misturas, é o Brasil baronil Água de coco, raça linda, laçoa, churubu Se lembrar do litoral que vem de norte a sul A natureza toma conta do nosso país Será que o homem brasileiro toma conta do nariz? Fora daqui Racismo corre daqui para ali Vergonha na pele Não sei o que eu tô fazendo aqui Quem te falou? Que brasileiro, maloqueiro É sangue ruim, não sei porquê É desimpaço brasileiro Paulistano, musiqueiro, farofeiro Eu vou na feira de dormir só pra tomar caldo de cana Não vejo nada errado nisso Eu vivo sempre feliz Eu sei que sou um brasileiro bom Chego com a palavra escrita em outro idioma Acumulando experiências sem entrar em coma Como que por sorte apareci aqui As poucas oportunidades afuera Me trajeron a Brasil A los tres anos caminé por muchos marcos La feria de Santana y toda la banana Aprendí a ver colores E a sentir extraños sabores E desde entonces no puedo dejar de llorar Ando de un brasileiro Pidiendo ayuda Necesitando al que pasa E assim sou Igual al que pasa E assim me vou Oyendo sambas e berimbados Mas uno que pase E assim me vou Aqui estou E é sempre o mesmo assunto Vivir junto a la terra é fundamental El indio tambien no me o local Como su casa Hizo cosecha E al final Le chervaron todo Y todo que quedo Fue un sinnúmero De familias desechas Pero esa siembra Si les pase en otros lugares Somos brasileros Eso es lo fundamental Ser de otro país No es igual Sobrec total Y total no me importa Soy duro como la langosta Fora daqui Racismo corre Daqui para ali Vergonha na pele Não sei o que eu tô fazendo aqui Quem te falou Que brasileiro Maloqueira Sangue ruim Não sei porquê Antes então sou brasileiro Paulistano Musiqueiro Farofeiro Vou na feira de dormir Só pra tomar caldo de cana Velho Não vejo nada errado Nisso Eu vivo sempre feliz Por ser que sou um brasileiro bom Por ser que sou um brasileiro bom É uma vez que você está fazendo aqui É uma vez que você está fazendo aqui E eu te amo Você está fazendo aqui E eu te amo 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 Tchau, tchau.